Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu finalmente consegui vir gravar pra vocês a respeito de Alone in the Dark, que vai ter um remake barra reimaginação, barra provavelmente reboot. Enfim, eu tô feliz que Alone in the Dark voltou. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal, já curta bastante esse vídeo, já comente bastante nesse vídeo também. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro do canal. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios. E se você gosta desse trabalho, então você pode clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro. Mas se não tiver o botãozinho aparecendo pra você, porque parece que no iPhone não aparece, alguma coisa assim, tem um link de redirecionamento com os cards e tem um link na descrição também. Lembrando que é isso que garante a continuidade do meu trabalho. Então, eu agradeço desde já pelo seu interesse. Gente, o que dizer do trailer do novo Alone in the Dark? Eu simplesmente amei. Eu achei incrível. Não deu pra fazer um react porque eu acabei assistindo ele em off. Então, não faz o menor sentido eu fazer um react, sendo que não seria a minha primeira reação, né? Mas a minha primeira impressão foi incrível. Principalmente porque eu senti que ele tem um clima de jogo indie. Eu não sei vocês, mas eu senti muito uma vibe de jogo indie. E atualmente, os jogos indie, pra mim, estão sendo os melhores jogos de terror. Videofobia, que é um jogo brasileiro, que inclusive eu postei aqui no canal pra vocês um trecho do meu gameplay. Então, eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem esse gameplay do Fobia. É o comecinho do jogo, né? E é um jogo incrível. E o Tormented Souls, que eu já falei o quanto eu sou apaixonada por esse jogo, o quanto ele me conquistou. É um jogo de uma equipe chilena, né? Um estúdio chileno. E eu gostei demais. Pô, é câmera fixa, sabe? Cara, tem o famoso... Tudo que há de bom, sabe? Tipo, as meninas superpoderosas. O Tormented Souls pegou a fórmula de vários jogos. Pegou tudo que há de bom desses jogos de survival. E colocou ali. E ficou maravilhoso. Inclusive, eu fiz um vídeo falando o quanto eu gostei do Tormented Souls. É uma carta de amor à Tormented Souls. E eu também vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem esse vídeo. E se você não jogou ainda Tormented Souls e Neufobia, pelo amor de Deus, joga, tá? Por favor, por favor, joga que eu quero a continuação, tá? Muito obrigada, de nada. Mas voltando a falar do Alone in the Dark especificamente... Gente, assim, eu acho sempre muito incrível quando o terror, ele tá em alta. Alone in the Dark inspirou Resident Evil lá no começo, né? Com essa coisa aí de resolver puzzles, de backtracking, né? Então, é muito legal ver que essa franquia que um dia inspirou Resident Evil tá de volta. E uma coisa chamada concorrência, né, gente? Porque às vezes eu acho que a Capcom, ela tá numa situação muito confortável. Agora eu tô a fim de relaxar. Ali na época dos primeiros Resident Evil, tinha muito mais concorrência. A gente tinha Silent Hill e tudo. Vários jogos do estilo saindo, jogos até menores também, sabe? Que às vezes só saía no Japão, né? A gente comprava os piratinhas na banquinha, quem nunca, né? No meu caso, na 25 de Março, na Galeria Pajé. Mas a gente tinha muito mais concorrência de jogo de terror. Depois o terror, ele perdeu a relevância. Por causa disso, a gente teve Resident Evil 5, Resident Evil 6. E depois o terror foi voltando. Mesmo assim, eu acho que a gente precisa que essas franquias antigas voltem pra que Resident Evil saia da sua zona de conforto e perceba que a concorrência tá ali e que ela precisa se esforçar. A Capcom precisa se esforçar pra entregar conteúdo pra gente. E eu não falo só em questão de gameplay, mas em questão de história, de exploração, de bons puzzles, de fator replay. Porque eu acho que os últimos jogos, eles não têm tendo um fator replay muito legal. E eu acho que, principalmente, o fator diversão deles também, que é muito atrelado com o fator de exploração, pelo menos pra mim, acaba decaindo muito da metade em diante dos jogos de Resident Evil mais recentes que a gente teve. Então, por isso que eu acho importante, sim, essa volta do Alone in the Dark. E quem sabe a gente não tenha aí alguns comebacks de outras séries. Por exemplo, vai que a Tango se empolga e traz de volta um Devil We Fin. Hum? Já pensou? Devil We Fin 3. Eu ia gostar bastante, porque, como eu disse, quanto mais concorrência pra Resident Evil, melhor. E o trailer do Alone in the Dark tá maravilhoso. Com certeza a gente vai ter zeratina, tá? Eu faço essas zeratinas lá na Twitch. Então, já segue o canal, ó. O link tá aparecendo aqui pra você. Também tem o link na descrição. Eu fiz um redirecionamento, né? Pro YouTube não implicar tanto, assim, né? Então, já segue lá, porque... Com certeza eu vou querer fazer zeratina do novo Alone in the Dark e vai ser por lá, tá? Inclusive, quem é membro tem acesso às zeratinas de vários jogos, porque eu faço essas lives lá na Twitch. Depois eu posto pra quem é membro aqui no canal do YouTube. E tem o Alone in the Dark na New Nightmare. Eu joguei, eu terminei tanto com o Carnaby quanto com a Aline também. E foi bem legal. Principalmente com a Aline. Eu gostei mais de jogar com a Aline do que com o Carnaby. Mas, enfim. Se você for membro, você vai poder assistir a essas lives. Dito isso, eu fiquei pensando aqui, né? Que outros remakes barra reboots eu gostaria de ver em jogos que também estão largados no porão das empresas? Não tem como não falar de Dino Crisis, né, gente? Eu acho que o Dino Crisis, eu rejoguei ele recentemente. Também tem zeratina dele exclusiva pra quem é membro do canal. E eu achei que ele não envelheceu muito bem. Eu acho que ele, nossa, ele merecia, assim, nem remake, reboot mesmo. Por exemplo, eu gostava muito do 1, que foi o que eu rejoguei. O 2 eu já não gosto muito porque ele é muita ação. Então ele perdeu muito daquela coisa Resident Evil de ser, né? E o 3 eu nunca nem vi, nem quero saber, sabe? Porque todo mundo fala que é uma bomba, né? Então, assim, é uma franquia que teve 3 jogos e um Gun Survivor, né? Então eu acho que é tranquilíssimo pra eles fazerem, de repente, um reboot mesmo. Recomeçarem a franquia Dino Crisis. O Exoprimal tá aí com o dinossauro caindo do céu. Então já aproveita e já faz também o seu Dino Crisis da nova geração, entendeu, Capcom? A gente quer ver os dinossauros. Eu não quero! A gente sente pânico. A gente quer o Survival Panic de volta. Porque na época o Dino Crisis, ele não era Survival Horror, né? Eles colocaram como Survival Panic. Então a gente quer viver um Survival Panic de novo. A gente quer sentir pânico de ser perseguido por dinossauro. Ajuda a gente, Capcom, por favor, sabe? Gente, já pensou um Dino Crisis na R-Engine? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu ficaria... Eu fico triste de pensar que a gente pode nunca ter um Dino Crisis na R-Engine. Nossa, que tristeza. E um outro jogo que eu também gostaria de ver passando por um remake barra reboot, principalmente reboot, seria Parasite Eve. Gente, pra quem não sabe, o Parasite Eve, ele era um RPG cinemático da Squaresoft ainda. Na época, ele era um concorrente de Resident Evil. Tanto que ele jogava um shadezinho. Ele falava assim no slogan, It's not a virus, it's evolution. Tipo, não é um vírus, é a evolução. Então eu adoraria ver um reboot do Parasite Eve. Dizem que o terceiro é bem ruim, né? Que é o third birthday. E então eu acho assim, de novo, assim como no caso do Dino Crisis, é uma franquia que não teve tantos jogos. Então eu acho que seria bem tranquilo pra fazer um reboot. E aí eles poderiam ser fiéis à história, principalmente do 1, depois seguir com a história do 2, não cagar na história do 3. E já pensou o Parasite Eve aos moldes do Final Fantasy VII Remake? Eu acho que seria muito incrível, muito maravilhoso. E assim, com certeza eu compraria pré-venda, cara. Porque eu amo o Parasite Eve. E ele tem toda essa coisa biológica também. Então ele é o Resident Evil da Square, gente. É isso. Ele era o Resident Evil da Square. Porque, enfim, ele também foi esquecido no churrasco. Mas eu adoraria ver um novo Parasite Eve nessa geração aí, Playstation 5, Series X e S. Acho que seria tudo, tudo de bom. Nossa, por favor, Square. Revive o Parasite Eve, por favor. Ixi, Maia. E de Silent Hill eu me recuso a falar porque dói. É isso, gente. Eu me recuso. Eu só vou acreditar num novo Silent Hill. Porque é tanto rumor, né? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas eu só vou acreditar quando eu estiver jogando um novo Silent Hill. Porque até ele sair e eu estar com ele, tipo, o controle na minha mão, vendo ele jogando, não acredito. Tá? Então é isso. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas ideias aí. E me contem que outros jogos de survival horror ou jogos de terror mais antigos que vocês gostariam de ver, né? Com remakes, com reboots. Ó, o Alone in the Dark tá voltando. Quem sabe um Dino Crisis, Parasite Eve. Só falta você, Konami. Mas você só decepciona, né? Me contem aqui, gente, nos comentários que eu quero saber. E quero saber também o que vocês acharam desse vídeo, das minhas impressões do Alone in the Dark, né? Desse remake. E também do que eu falei a respeito de Dino Crisis e de Parasite Eve. Vocês já jogaram Dino Crisis e Parasite Eve? Se vocês não jogaram, joguem. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri